Você povo de Deus, nunca diga que vocês não receberam alerta. Nós estamos vivendo no Brasil uma ditadura da toga do ditador Alexandre de Moraes. Eu não tenho medo desse cara. Meus amigos, vem comigo aqui na bênção. Eu quero acompanhar com você aí esse vídeo do pastor Silas Malafaia, ali na Marcha para Jesus, no Rio de Janeiro. Ele trouxe ali uma palavra, desceu o cajado e ainda peitou o Alexandre de Moraes e os ministros do STF. Está imperdível, está um vídeo quente. Então assista até o final, não saia sem deixar a sua curtida, sem se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito e sem deixar um comentário, a sua opinião sobre o assunto. Vamos acompanhar o vídeo. Mas Deus não deu ao ser humano dominar outro ser humano. O ser humano foi feito para dominar aves, pássaros, animais, plantas, sistemas, planeta. Mas Deus não fez o homem para dominar o outro homem e escravizá-lo. A liberdade é uma das coisas mais preciosas que Deus deu ao ser humano. E olha gente, pare para pensar. O ser humano que foi feito para ser livre e para dominar todas as coisas, é dominado por planta. O que é isso, pastor? O que é a maconha? Cocaína? Bebidas? O homem que foi feito para dominar tudo, é dominado por planta. Isso é resultado do homem ter se afastado de Deus e o pecado exercer domínio. Mas preste atenção sobre a questão da liberdade. A nossa carta magna, artigo 5º, inciso 4, fala que é livre a manifestação do pensamento. Você tem que entender uma coisa. A liberdade de expressão, que é fundamento do Estado Democrático de Direito, você tem que respeitar o pensamento do outro, por mais estruxulo que ele seja e que você discorda. Porque liberdade de expressão, para todo mundo pensar, uma mesma coisa, é ditadura da opinião. Ditadura do falso consenso. Preste atenção que eu vou dizer para você, povo de Deus. Nunca diga que vocês não receberam alerta. Tentaram aprovar no Congresso Nacional, na Câmara, projeto desse governo, Com a conversa de fake news, Tentaram aprovar o cerceamento da liberdade de expressão, garantida pela Constituição, que cada um de nós temos. Na última hora, o relator comunista, com medo de sofrer uma derrota, Ela retirou o projeto de pauta. Agora, o que você tem que entender é o seguinte, meu irmão, ao cercear a sua liberdade de expressão, é a porta de entrada para cercear a sua liberdade religiosa. Porque se eu não posso expressar o que eu penso sobre qualquer coisa, Também não posso expressar o que eu penso sobre religião, Sobre meus dogmas, minhas convicções. Nós estamos vivendo no Brasil Uma ditadura da toga Do ditador Alexandre de Moraes Eu não tenho medo desse cara Eu lamento Que o que esse cara está fazendo Nos últimos dois anos Cerceando Redes sociais de brasileiros Botando gente na cadeia Quando ele não podia nem tocar Porque não pertence à alçada dele E nós estamos vendo uma imprensa Covarde e omissa Calada Uma grande parte de senadores Covardes e omissos Demais membros do STF Calados e omissos Com o que está acontecendo no Brasil Só que eu tenho um texto da Bíblia Que me norteia O escritor zebreu diz assim Essa É a confiança Que nós temos nele Nós temos que ter essa confiança Em Deus Não temerei O que me possa Fazer O homem Eu quero dizer A igreja Ao povo de Deus Eles estão muito Preocupados Com o crescimento Da igreja evangélica E porque a igreja evangélica Saiu de quatro paredes E está Se posicionando Como cidadão Desse país Você sabe qual é a conversa Que você não pode cair Fica lá dentro da igreja Não se mexe em nada não Não tem nada a ver com a gente Ei Eu sou tão brasileiro Como qualquer um Eu e você Temos direitos Que não só a constituição Mas a Bíblia Que é o livro de Deus O apóstolo Paulo Em Romanos 13 e 7 Ele diz uma coisa A quem tributo Tributo A quem imposto Imposto A quem honra Honra Ele está falando De cidadania Terrena O apóstolo Paulo Em Atos 16 Quando ele foi preso Injustamente Ele invocou A cidadania A cidadania romana Jesus Em Mateus Capítulo 22 Versículo 21 Declara Dai a César O que é de César E dai a Deus O que é de Deus A Bíblia Não exclui A cidadania Terrena Pessoal Esse foi o vídeo De hoje O que você achou Do que o pastor Silas disse Deixa aqui nos comentários Qual é a sua opinião Olha O que eu penso É que Nós cristãos Nós receberemos sim Afrontas Perseguições Independente de governo A, B ou C Essa é a minha visão A respeito desse assunto Mas lembrando sempre Que o nosso conteúdo Aqui não é para denigrir Ou falar mal de ninguém Mas apenas trazer Uma visão Além dos fatos